Caraca, tem muita casinha, gente. Será que alguém mora aqui ainda em algum lugar, em alguma dessas casas? É demais. Olha aqui. Vem, 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 povo, vem. Olha isso. Olha, gente. Que coisa mais incrível. Olha isso. Daqui a pouco a gente vai chegar no céu, né? Vai, isso aqui também. Essa é a estrada pro céu. Estrada pro céu. Olha só, cara. A gente fez um monte de imagem bonita hoje. Eu tava andando ali na passarela, a gente fazendo uma filmagem. Aí eu falei, vamos fazer um beijinho. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia. Seja bem-vindo a nossa volta sem rota. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Raíssa. E nós estamos viajando nesse motorhome pela Europa. E nós estamos na Noruega. E bom, viemos aqui fazer uma entradinha pra esse vídeo, que na verdade é a continuação do vídeo passado. Quem viu o último vídeo, viu que o vídeo acabou do nada. Acontece que a gente filmou muito esse dia. E pra não ficar um vídeo muito longo, ia passar de uma hora. E aí eu sei que vocês reclamam também e tal. Então a gente resolveu cortar o vídeo. Então no final do último vídeo, a gente tava lá em Flam, que é uma cidadezinha linda, super turística e tal. E aí o vídeo finalizou, né? Então agora vocês vão continuar vendo lá de onde a gente parou. Exatamente. Vão continuar vendo a gente passeando ali por Flam. E continuando o nosso dia na Noruega, que foi mais um dia incrível por paisagens incríveis. Mas aconteceu uma coisa muito ruim nesse vídeo. Então assiste aí pra você ver. Realmente foi bem ruim. A Raicinha até chorou. Então não perca. Continua assistindo. Continua assistindo. Continuando aqui, a gente consegue ver que o comércio virou aqui, né? Pro turismo. Tem muitas lojinhas. Muitas lojinhas. É, muitas lojinhas assim. Aquela lá é grandona, mas aqui... Isso aqui é uma padaria. Clambeio. Ó, lojinha de roupa, cartão postal, souvenir. Um pequeninho, um globo rodando. Verdade. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Onde estamos, Ayrton? Onde estamos, não sei. África, Ayrton? Estamos aqui, sim. Ah, mas... Algumas pessoas falam que a terra não é redonda. Pois é. Tem como lidar com isso aí. Caraca, olha aqui. Nunca vi isso. O navio tá preso aqui. Caraca, que louco. Ó. Vamos soltar o navio. Ele tá ancorado. Ele tá ancorado na terra. Vamos soltar ele. Como desamarra isso? Essa área é muito grande, né? Eu não vi. Ah, navio é algo surreal. Ó, um cafezinho aqui, ó. Que bonitinho. Bem bonitinho o café. É, muito fofo. Deve ser baratinho aí também. Não deve ser caro. Um lugar super remoto, né? Imagina o preço de um café. Com um cruzeiro estacionado no quintal dele. Deve ser barato o café. É Noruega. Ó, gente, enorme, né? O cruzeiro é um trem muito louco. É muito grande e boia. E eu não sei boiar. Boia. Caraca, até o cruzeiro boia. Eu não sei boiar. Claro, muito enorme. Nossa, que vontade de fazer um cruzeiro. Ué, é só fazer, pô. Ah, cadê? Eu te dou um papel e caneta, você faz um desenho bem bonitinho. Faz tempo que a gente não faz, hein, amor? É, faz. Eu fiz uma vez só, na verdade, com você lá. Vamos ver. Estamos desbravando aqui o setor turístico aqui da cidadezinha, que não é cidade. A Raíssa mentiu pra mim. Eu achei que eu fosse conhecer uma cidadezinha norueguesa. Eu tô conhecendo um centro comercial norueguesa. Olha, cara, mas é bem charmosinho os lugares aqui. É, é o charme, né? Ali parece hotel. Vamos entrar aqui e vamos voltar. Ali parece um hotelzinho. Ai, que fofo. Que lindo. E essa árvore aí? Sei lá, tá morta. Será que é, tipo, muito antiga? Olha, tem umas caras. Tem uns desenhos esculpidos, ó. Ah, já pensou os vikis que esculpiram? Ai, olha que lindo. Agora que eu vi a estrutura do lugar. Parece das igrejas. Das igrejas de madeira que eu tava falando. Será que não é, não? Acho que não. Tá muito novinho, né? Tem até pisca-pisca. Isso aqui fizeram, né? É, engana o turismo. É, imitando. Olha que coisa. Deve ser restaurante. Tá com cheiro de restaurante. É, tá com cheiro de restaurante. Nossa, que lindo. É um restaurante? É. Lindo, 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 lindo. Gente, olha só essa lareira. Que coisa linda. Muito incrível. Caraca, pô. Olha a chopeira. Vamos aqui. Vamos lá. Olha esses outros. Olha essa mesa. Olha a cara dela. Caraca, que lindo. Muito legal. Ó, vamos ver o preço aqui, ó. Draft Beer. 10 euros. 10 euros uma cerveja? Ah. Caraca. 10 euros. Gente, olha como esse cara esculpido. Bem viking. Não, né? Vamos embora antes que alguém peça pra gente beber uma cerveja antes de sair. Esse alguém vai ser a raiz. Vamos embora, vamos embora a raiz. Nossa, muito legal. Muito legal. Adorei. Eu adoro lugares turísticos. Eu adoro ser pega por esses lugares. Não tem um vídeo seu? Não é você? Aquela criança que o pai perguntou o que você quer ser quando crescer e você fala que quer ser turista? Você já viu um vídeozinho de uma criança falando isso? Uma menininha, loirinha, eu acho. Mas com certeza sou eu. É igualzinho você quando eu era criança. Cara, não tem nada melhor que ser turista e fazer coisas de turista. Eu adoro, adoro. Sentar num lugar daquele caríssimo, pagar 10 euros numa cerveja, mas eu vou pagar feliz, cara. Tem até food truck. Aqui já cabe mais no nosso bolso. Já encaixa um pouco melhor. Encaixa sim. Nem sei, né? Não vi o preço. Batatinha frita, 1, 2, 3. 8 euros. É, é o preço que a gente tava pagando na Bélgica. Mas é caro. É meio que o mesmo preço que a gente tava pagando na Bélgica. Mas não é barato, né? Óbvio, né? Um pouquinho, uma poçãozinha de batata frita. Ó, hot dog. Hot dog, 99. Dá uns 8 euros. Batatinha frita, 129. Ah, mas é batata com um monte de coisa. É. Mas é legal ter esses food truck aqui. É. Interessante. Vamos seguindo? Ou vai querer ficar aqui na cidade pra sempre? Ele tem um trem. Ai, adoro coisas de turismo. Ó, lembra que a gente falou pra vocês que aqui na Noruega eles tem a lenda dos trolls? Ó, aqui tem até um aviso, ó. Não alimente os trolls. Muito legal. E aqui na frente aqui, ó. Você tem certeza que é uma pedra que você está vendo? Por que isso? Lembra que a Rays explicou que eles acreditavam que os trolls, quando a luz do sol batia nele, eles se transformavam em pedra? É. Por isso que tem muitas pedras aqui, porque os trolls já viraram todos pedras. E quando a gente está fazendo trilha, quando a gente vê uma pedra assim do tamanho de uma pessoa, eu sempre falo, ó, aquele ali era um troll. Entramos em um museu. De graça. De graça. É difícil achar um museu de graça, hein? Muito difícil. Mas olha, que legal. Tem uma coisa bem antiga aqui, ó. Você quer uma charrete? Bem, bem antiga. Isso daqui, ó. Cara, olha a roda aí. Essa roda era ferro. Imagina com o que quica isso. Aqui tem umas fotos, ó, daqui. Só que o trem era Maria Fumaça, né? Olha. Então, provavelmente os passeios de trem aqui já é algo antigo, né? Já é um turismo que acontece aqui há bastante tempo. E tem fotos. Do pessoal abrindo, ó, a linha de trem. Tá vendo? Fazendo... Ó, tudo a cavalo, cara. Que doideira. Uma picareta. Olha, essa foto aqui é de 1896. Caramba. Ah, não. Ó, aqui tem uns esquis. Esqui de madeira, cara. Que legal. Casacão de pé. Trenózinho. Trenózinho de madeira também. Caraca. Nossa, é isso. Que banquinho. Eu não caibo. Legal, um museu gratuito. Bastante coisa. Bastante coisa. Muitas fotos, muitas fotos. Tudo tem foto. Uma câmera fotográfica. Não cheio disso. Caraca, a gente filmando agora com o GoPro. Será que essa câmera é imaginada que um dia isso existir? Você acha grande o museu? É? Que legal, você ganha, você? Ó, uma luneta. Muitas fotos. Essas aqui são as ferramentas antigas. Gente, abrir essas estradas devia ser, cara, um trabalho muito sinistro. Ah, devia ser loucura. E assim, sem tecnologia, sem equipamentos bons. Tudo na corda. Olha, um martelinho assim. Um martelinho, na régua. Caraca, que loucura. Aqui são as fotos mais novas, ó. Mais coloridas. Essa aí é a foto do passeio de trem. Ah. No inverno deve ser muito legal fazer isso pra você ver as montanhas disponíveis. É mais ou menos a vista do que a gente tem no motorhome também, né? Sim, do trem pro motorhome não muda muita coisa. Mais ferramentas, mais coisas que eles usavam. Ó, aqui é uma linha, um trilho. Aqui deve ser alguma coisa que tenha rodinha aqui dos dois lados. Sei lá, deve ser alguma coisa que usa, né? E ali tem um trem. Ah, que legal. Olha. Olha que legal, gente. A gente tem a... Será que é a da época? Caraca. Olha. Olha aí como é que é a máquina ali dentro. Olha que louco, gente. Caraca. Muito doido. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Falei, ó. Isso aqui anda no trilho. Olha lá. É bicicleta. Caraca, que louco. Olha, com um lampião. Aquela ali já é uma motinha, ó. É, então, isso que eu ia falar. Aquela ali já é uma motinha também, ó. Eu acho que foi a evolução. Aí aqui virou uma motinha. Olha que doido. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Nunca tinha. Era pros trabalhadores poderem chegar logo no lugar onde eles precisavam continuar abrindo o trilho, né? E aqui já virou uma motão pra duas pessoas. Aquelas lá eram banco de bicicleta. Aqui tem mais cara de moto, ó. Cara, que loucura. É incrível isso. E depois virou carrinho. A evolução. Aí virou carrinho. Esse aqui trazendo carrinho de guerra. Esse aqui já tá com mais carinha de carrinho. Ai, que legal, cara. Que legal. Eu nem imaginava isso. Bonitinho. Muito legal. Interessante. Legal. Isso é de graça. Às vezes a pessoa vai embora e nem sabe que tem esse museu aqui. Muito interessante. Quatro que nós fomos embora, assim, sabe? Quase. Exato. Se não for por mim, amor, você não entra em nada. Não mesmo. Tem que ficar pagando o tempo inteiro. Se eu pagar a coisa toda... Gente, se eu pagar três coisas por dia que a Raíssa quer fazer, porque todo dia ela quer fazer coisas. Eu fico pobre muito rápido. Acaba todo o dinheiro. Gente, aquela moça lá, ó. E o rapaz... A moça é brasileira e o rapaz é português. Olha que loucura. A gente tava passando, tô ouvindo. Tem ninguém andando na rua. Tem ninguém. Só gente. A gente já ouve português. Aí eu ouvi um português de Portugal, sotaque. Sotaque é o jeito deles falar, né? Um português de Portugal. E eu ouvi um português de brasileiro. Aí eu olhei e falei, ué? Aí eles, ué? Ué? Aí eu falei, português? Sim, português. Aí eu falei, brasileira? Brasileiro. E vocês? Brasileiros também. Nossa senhora, que loucura. Muito legal. Menina tá há 10... Ela saiu do Brasil há 10 anos atrás. Já morou na Islândia. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Agora tá na Noruega. Já morou na Suécia, eu acho. O irmão mora na Suécia. Mora aqui. Mora ali, ó. Ali onde a gente mostrou que ela tava. Mora exatamente ali. Que louco. Aí eu perguntei pra ela, né? Ela falou que mora ali e trabalha aqui, né? Eu perguntei pra ela. Eu falei, cadê o povo daqui? De onde que moram? Aí ela falou assim, não. Alguns moram aqui. O rapaz, o português, falou que mora naquela casa amarela ali. E ela falou que se a gente continuar andando aqui 20 minutos pra frente, a gente vai ver uma vila que é onde a galera mora. A galera que trabalha aqui. Mas muito louco, né? É, porque assim, se é um lugar turístico, tem hotel, tem restaurante, tem um monte de coisa, tem que ter gente morando aqui pra ficar trabalhando, né? Exato, pra trabalhar, né? E aí a gente não tinha reparado, porque a gente tinha achado que era todo hotel. Mas ali tem um, então, um condomíniozinho onde ela mora, né? Parece um paradinho assim. E mais pra cima tem as outras casas. Muito top, né? Muito legal. Contra a brasileira aí, pelo mundo afora. Mas todo lugar tem brasileiro, gente. É impressionante. Brasileiro tá esparramado. Flam, é um ovo. Essa cidadezinha é um negócio pequenininho. Tem uma brasileira aqui pra... Foi muito engraçado. Ué! Aí ela, ué! Acho que ela não esperava. Mesmo eu falando português com ela, ela não esperava que fosse brasileira. É, acho que ela achou que fosse português. De Portugal. Brasileiro, meu Deus! É muito legal. Agora, já estamos chegando aqui no motorhome. Fica logo aqui na frente, no estacionamento. Pegar o motorhome e seguir viagem. Seguir viagem. Que a gente tinha um monte de coisa planejada pra hoje, mas o tempo foi um outro. Lembra que a gente... Lembra que a gente falou pra vocês que eu acho que a gente ia fazer uma trilha? Lá no motorhome a gente falou disso ainda. Só que... Acho que não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo. Porque a hora que a gente falou isso no comecinho do vídeo, já era tipo uma hora da tarde. É porque a gente demorou pra sair, pra despedir do pessoal e tal. Agora já são seis horas. Não dá pra fazer uma TV agora, né? Se não, corre risco de voltar à noite. A gente vai fazer o próximo lugar. Mas tem outro lugar que eu quero parar ali na frente, amor. É pertinho daqui. Mas uns 15 minutinhos de carro a gente chega. Beleza. E aí a gente mostra pra vocês. Então tá bom. E aí qualquer coisa a gente faz duas trilhas amanhã então. Porque a trilha amanhã ia ser a trilha do glaciar. A trilha do glaciar. Será que a gente aguenta fazer duas trilhas amanhã? Não aguenta. E aí, ó. Profissa. Tô profissional já no negócio. A gente faz uma trilha de quatro quilômetros, quase morre e agora tá se achando profissional. Acabamos de começar a andar e já tem mais cruzeiros, gente. Olha, tem outro ali. Tá parado, parece, né? Eu acho que como tem um lá, ó. Nossa, é deus. Tem as lanchinhas. Tem as lanchinhas ali fora, viu? Acho que às vezes ele ancorou aqui, pega lanchinha e leva fogo lá. Ah, pode ser. Talvez não dê pra entrar mais um ali naquela parte nenhum. Tem outro lá. Que doideira. Dois que doideiras. Olha. Bom, conseguimos estacionar o motorhome aqui. Vamos pegar essa ciclovia que tem aqui na beira da estrada. E a gente tem que subir esse morro todo aqui, gente. Acabei de descobrir que a gente vai ter que fazer uma trilha pra chegar no lugar. Aqui no alto do morro aqui tem um vilarejo. Na verdade, dá pra chegar lá de carro. Na hora que eu coloquei assim, chegar lá, eu falei, ai, que bom o carro chegar lá. Mais um carro, né? Acho que não um motorhome. Inclusive, tem uma placa ali na entrada da estradinha com o motorhome e um X. Então, acho que realmente não dá pra subir de motorhome. Porque a estrada deve ser estreita e muito íngreme. Então, paramos ali e vamos a pé. A parte boa é isso aqui, ó. Olha aí. Olha isso. Olha a vista. E ali em cima é um vilarejo. Um vilarejo antigo, com umas casas super antigas. Vamos chegar lá e vamos ver se tem mais informações. Porque eu não sei muito a respeito. Só vi umas fotos e é lindo e aí eu quero ir lá. Ó, daqui já dá pra ver, ó. Tá vendo que tem umas casas ali em cima? Ali era o vilarejo. Vamos tentar chegar lá, Raíssa. Que lugar incrível. Gente, é difícil eu ficar pedindo coisas pra falar no comentário, mas eu vou pedir essa aqui. Essa aqui merece. Você moraria numa casinha dessa aqui? Olha aqui, que bonitinho. Olha que charme. Não é uma casa linda, maravilhosa, mas olha o lugar. Inclusive, o telhado dela é de pedra, tá? E ali, ó. Olha ali. Horta. Olha que charme. Separa aqui o carro. Separa aqui. E a vista de frente pra um fiorde. E fica passando cruzeiros na sua janela. Tem noção? Tem noção do que é isso? Quão privilegiado é a pessoa que mora ali? Você moraria aí, é isso ou não? Gostaria de passar um tempinho assim, mas morar acho que não. O que vocês acham sobre mim? Se você já me assiste há um tempo aí, eu acho que você vai saber responder. Aqui é o começo da subida e tinha essa placa aqui, ó. Proibido o motorhome. Então é... Eles proíbem o motorhome de subir. Então provavelmente não vai ter nem lugar pra manobrar lá em cima. Não é trilha, tá vendo? É uma rua. Só que é só a subida. Vamos lá em cima ver como é. Tomara que dê pra visitar. Que difícil! Isso daí é pro boi não passar, pro ovelha não fugir. Aí a raiz também não consegue passar. Tá vendo, gente? Caraca! Mas aí cabe um pé entre um negócio e outro, pô. Vamos seguindo. E a vista vai ficando mais bonita. Porque a gente vai subindo, ó. Olha lá. A raiz tava meio passando mal. Antes de chegar aqui ela já tava meio enjoada. Aí subindo aqui ela começou a passar mal. Ficou meio enjoadinha. Mas ela não tá grávida, tá gente? Sei lá também, né? Vai subir. E aí ela resolveu voltar. Logo ali no comecinho. Logo depois que passou aquela parte ali da... Isso aqui, ó. Foi esse negócio aqui que ela ficou agarrada. Tá vendo? Mas é só ir pisando de dois em dois. Mas aí ela voltou e eu resolvi continuar mais um pouquinho aqui. Ela falou que não tinha problema. Que ela preferiria até que eu continuasse subindo. Pra conseguir chegar lá e fazer uma imagem pra vocês. Então é isso, tá? Vamos só nós. Tá logo ali em cima. Só que aqui a estrada vem pra cá. Vai depois ir pra lá. Ó, gente. Tô chegando aqui. Também que dá pra perceber essa casinha branca é nova. E o resto é tudo antigo. E aqui realmente era um vilarejo, cara. Olha que legal. Tô meio ofegante. E a subida foi brava, ó. Tá lá embaixo. Subimos aqui pro meio aqui. Foi, voltou, foi. Mas a vista é linda, hein? Olha que incrível o lugar. Aqui era um vilarejo. Eu não sei bem a história. Aí só manja mais. Mas tá tudo... Abandonado, né? Mas olha a vista. Que loucura. As casinhas. Vamos ver o que mais tem aqui. Eu acho muito legal essas fundações de pedra. Olha que louco. Incrível. Ó. A vista dessa janela aqui. Pra cá, ó. Só que é... Tá só mato, né? Só mato e madeira velha. As ovelhinhas. Caraca. Tem muita casinha, gente. Será que alguém mora aqui ainda? Em algum lugar? Em alguma dessas casas? Tô desbravando um vilarejo abandonado na Noruega. Mas, ó. Não é tão abandonado assim. Alguém mora aqui. Ó. Tem horta. Uma horta bem cuidada. Ó. Tem plaquinha de banheiro. Será? Tem alguém aqui? Vou entrar aqui. Olha, elas são elevadas. Olha o que é por baixo. Madeira é uma coisa muito louca. Porque ela aguenta mesmo, né? Aguenta tempo, chuva, vento. Olha a escada pra subir. Várias casinhas. Isso aqui eu acho que é um esmeril. Pra molar. Caramba. E olha aqui. Tudo madeira mesmo. Muito, muito louco. Impressionante esse lugar, né? Muito louco, gente. Fiz um voo de drone pra mostrar pra vocês. De uma vista. De um olhar diferente, né? As imagens são maravilhosas. A gente consegue ver o fjord. Ver o cruzeiro lá embaixo. O sol se pondo, né? Atrás das montanhas. Jogando luz em alguns pontos da montanha. É simplesmente extraordinário. A Noruega tem sido fantástica. Fantástica. Assim, lugar que eu sempre pensei em conhecer. Mas eu nunca imaginei, naquela época que eu sonhava em conhecer a Noruega, que eu fosse conhecer de motorhome. Então, a viagem de motorhome, ela nos proporciona algo completamente diferente. A mesma coisa de você pegar um voo, né? Do Rio, São Paulo. E fazer uma viagem pra Natal no Rio Grande do Norte, né? Ou Fortaleza, no Ceará. Ao invés de pegar um motorhome ou até um carro. E ir de hotel em hotel. Até chegar lá de carro. Você vai ver muitos caminhos, muitos lugares extraordinários pelo caminho. A Noruega, a mesma coisa. Quando eu sonhava em conhecer a Noruega, eu via essas paisagens em fotos e vídeos. Mas não sabia ao certo como que eu ia chegar até elas, né? E aí estar aqui hoje, de frente. Então, um lugar desse. Meu Deus. Só gratidão. Muita gratidão. A gente tá muito feliz também com as pessoas nos comentários. Mandando energia positiva, mandando energias boas. Falando palavras legais, do tipo, aproveitem. Esse momento que vocês estão vivendo é algo extraordinário. Aproveitem bastante. Estamos aqui acompanhando com vocês. Estamos muito felizes de vocês estarem fazendo isso. E eu vou falar uma verdade pra vocês, gente. Muitas das vezes, as pessoas mais próximas da gente não se importam pra nada o que a gente faz. A gente tem familiares e amigos muito próximos que nem comentam, nem perguntam. Nem comentar, que eu não digo de deixar comentário em nada nosso, não. Eu digo, mandar uma mensagem no WhatsApp. Eles têm o nosso contato. A gente tá em grupo de família, essas coisas. As pessoas nem perguntam como tá a viagem. Pô, muito legal. Adorei esse lugar que vocês passaram. Não. Nada. E as pessoas de fora, assim como vocês que estão assistindo, emanam mensagens muito mais positivas e muito mais gostosas pro nosso coração do que aqueles que são muito próximos da gente. Então a gente fica muito feliz em saber que vocês estão aqui acompanhando essa viagem, essa trajetória com a gente. E, ó, fiquei até emocionado falando essas coisas. É, porque realmente a gente sente um pouquinho, né, em saber que as pessoas estão próximas da gente. Não estão se importando tanto. Mas a gente, ao mesmo tempo, fica muito feliz, coração bem quentinho, sabendo que vocês estão aqui com a gente. E, se for pela gente, podem ficar tranquilos que o que mais vocês vão ter em troca de todo esse carinho, é o nosso amor, gratidão e imagens belíssimas por esse mundo, tá? Então, vamos voltando agora. Chegar lá no Motorhome, ver se a Raíssa tá bem. Se Deus quiser, vai tá tudo bem também. E seguir viagem. Arrumar um lugarzinho ainda pra dormir nesse paraíso. E aí, meu amor? Cheguei aqui. A Raíssinha tá aqui. Tá tudo bem? Passou? Ué, tá passando. Acho que eu comi alguma coisa que não fez bem. Não deu bom. Não bateu bem, então. Acho que pode ter sido aquele molinho de camarão. Não sei. Aí, eu tive que ir embora, ir no banheiro. Mas, é, tá passando. Mas ainda tá doendo. Ainda tô com a barriga doendo, assim. O colho, não sei lá. Bom, aqui não dá pra ficar, ó. Vocês devem estar ouvindo passando o caminhão o tempo inteiro. Mas, a gente vai seguir viagem. Deixa eu virar pra mim também, pra eu participar da conversa. A gente vai seguir viagem, né? Como eu falei pra vocês, a gente estava descendo. A ideia nossa era atravessar o maior túnel do mundo. Mas, o maior túnel do mundo passa debaixo de uma montanha linda. E dá pra ir por cima dela também. Aí, como que a gente faz? A gente vai por baixo, não vê nada e só passa no túnel? Ou vai por cima e vê as paisagens incríveis que tem lá? Eu tava animada, assim, pelo fato de passar no túnel. Porque, ah, é o maior túnel do mundo. Tem um monte de parte com as luzinhas e tal. Mas, é porque eu achei que só tinha esse caminho. Agora, eu acabei de ir. Eu tava aqui, né? Fussando, esperando o Guilherme chegar. E aí, eu vi que tem um caminho que parece ser lindo. Por cima de onde tá o túnel. Pelas montanhas ali. Parece que tem neve, que tem gelo. Sei lá. Vamos lá, então. Pelas fotos. Então, acho que melhor do que passar pelo túnel, né? Vamos ter mais visuais bonitos. E vamos dormir no alto da montanha. E aí, vamos procurar algum lugarzinho nessa estrada pra dormir. E a gente não pode demorar. Já são sete horas e depois por essa. Então, vamos. Partiu. Ó, gente. Se a gente continuasse na estrada ali que a gente tava, ia dar já dentro do túnel. Então, a gente fez um desvio. E vamos pra lá. Vamos passar por cima, então, dessas montanhas todas. Ali, então, era a entrada do maior túnel do mundo. Que não vai ser dessa vez que vamos passar nele. Porque é melhor, muito melhor ver paisagens naturais do que túneis construídos. Né, não? É muito melhor passar por cima da montanha do que por dentro dela. Exato. Mas, agora, uma coisa é certa. Com certeza absoluta, vamos ter subidas íngremes, estradas estreitas e a raiz ser nervosa. Com certeza. Gente, olha essas casinhas que bonitas, cara. Perfeito, olha. Caralho. Ah, é uma cidade. Uma cidade. De verdade. É, pequenininha também, né? Mas é. É, só tem cidadezinha assim aqui, pelo visto, nessa parte aqui dos piores, é só assim. Nossa, olha que lindo que tá o sol batendo naquela parte da montanha. E fazendo sombra da montanha pra baixo. Caraca, muito lindo. Só queria que todo mundo pudesse ver um negócio desse. É, infelizmente, não é todo mundo que pode ver pessoalmente. Mas, pelo menos, podem ver aqui com a gente, no nosso canal. É isso que a gente faz essas coisas. É verdade. Olha que lindo aqui, cara. Que frio. Muito lindo. Gente, lá em cima na ponta, dá um zoom aqui, Guilherme, na hora da edição. Tem um negócio lá. Aquilo dali é um mirante. É um mirante que nós estamos indo. É o primeiro ponto. Em 16 minutos, ó, 8 quilômetros, a gente chega lá. Eita. Quer dizer, 8 quilômetros, 16 minutos, eu não sei, né? Vamos chegar lá naquele mirante. Gente, é um mirante super diferente, super famoso aqui. Assim que a gente chegar lá, vocês vão ver o porquê que ele é diferentão. Olha que linda a igrejinha. Nossa, parece ser super antiga. Nossa, essa cidade é maneira. Olha só. No pé da montanha, exato. Que legal. E a trilha que a gente ia fazer hoje, pessoal. Ali também, ó, dá pra ver daqui onde a gente ia. Tem uma cabana ali, na beirada, assim, no precipício. Era ali que a gente ia chegar. Que era uma trilha de uma hora e meia, mais ou menos. Mas, enfim. Chegamos aqui, já são 7h15 da tarde. Calculamos mal o tempo, né? A gente devia ter saído cedo pra conseguir fazer as coisas direito. Mas tudo bem. Porque estamos indo de carro. E vamos ter a imagem mais bonita ainda, né? A gente ia chegar só até a metade da montanha. Agora a gente vai chegar até o topo, lá naquele mirante. E vai ter um visual melhor ainda. E vamos pela ciclovia. Nossa, aqui tá igual uma ciclovia mesmo. Mal começou e já tá assim essa estrada. Ai, meu Deus. Tomara que eu não me arrependo. De não ter ido pelo túnel. A vantagem é que essa hora eu acho que não tem tanto movimento mais. É. 7h15 já. Provavelmente não vai ter muito movimento. Nossa senhora. Mas com certeza vai ser muito lindo. Mas a vista, meus amigos. Olha a cidadezinha que continua pra lá. Caraca. Muito linda a cidade, hein? Olha as cabaninhas que bonitinhas. Um hotelzinho. É, um hotel. Ai, que lindo. E vamos começar aqui então a subida. Nossa senhora parecida. Mas é muito estreita. É um carro. E olha lá. Tá apertado pra gente passar. Olha, cuidado com essa pedra aí, cara. Nossa senhora. E olha aqui pro lado esquerdo, tá? Nossa. Ela tá tão abafada ali que ela tá esquecendo de olhar, gente. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha lá, dá pra ver a abertura das montanhas com a água passando e indo embora. Por lá que o cruzeiro vai embora. É, é verdade. Gente do céu. Pô, você tá dirigindo. Meu Deus, eu não consigo olhar pra frente. Tá bom, vamos olhar pra frente. E aí, olha pra frente e olha essa montanha linda. Ai, ai. Nossa, Zé, para um pouquinho. Nossa, cara, que espetáculo de lugar. Que espetáculo. Nossa senhora, é muito lindo. É muito lindo, é muito lindo. Planei pra explicar. Tá, cuidado, tá. Tô vendo, meu amor. Eu tô vendo. Até eles viram antes de você falar cuidado. Cara da raiz. Ela tem uma cara de apavorado. Eu tô tento aqui, eu tô tento. Gente, olha, cara, aqui quanto mais pra frente eu vou, mais abre o vão ali das rochas. E aí vocês conseguem ver mais ainda a abertura do fiorde. Cara, é impressionante imaginar que isso aqui é o mar, velho. O navio veio lá do mar e entrou aqui e chegou aqui. É muito louco. É muito louco. A gente tá muito longe da costa. Tá vindo o carro, vou parar aqui. Posso parar aqui, meu amor? Posso. Tá bom, vou parar aqui. É bom que a gente mostra mais a vista pra vocês. Olha, gente. É incrível. É impressionante. Só tenho isso pra dizer. Gente, é muito impressionante essa estrada aqui. É sinistra. É estreita que parece uma ciclovia. Olha só, é muito estreita. Aqui tem um mirante. E parou, amor? Nossa senhora, é até bom pra dar uma respirada. Porque eu tô sem ar subindo, sem estrada. Mas é surreal. É surreal demais. Olha aqui. Vem, vem, vem povo, vem. Olha isso. Olha, gente. Que coisa mais incrível. É porque aqui já tá com sombra. Não dá pra ver tanto na câmera. Mas aos nossos olhos. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Olha. Nossa senhora. Olha aqui. Essa cor da montanha aqui atrás. Com o sol batendo. É demais. Bom, vocês viram aí. A gente fez um voo de drone. Mas tá ventando muito. Muito difícil de controlar. E aí não dá vazão pra controlar, né, amor? É, ele fica... Ele não fica certo. Aí o vídeo não fica legal, né? Mas tá bom. A gente voltou pra estrada. Já estamos continuando. Vamos... É... Comprar um dronezinho melhor, né, amor? Acho que a gente vai precisar de um... Esse drone nosso é muito bom já. Mas assim, pra esse tipo de filmagem. Lugares muito altos, com muito vento. Ele é... Ele acaba não aguentando muito. Inclusive, se você tiver interesse em comprar um drone... Estamos vendendo o nosso. Esse é o Mavic Mini 3. Aí eu tô levando ele pro Brasil agora em outubro. E vou deixar lá no Brasil a merda. Dá daí, dá daí. Então, se você tiver interesse de comprar um drone, aí você fala que pode comprar esse drone nosso. Pode ir, moça. Tranquilo. A cara dela de apavorada. Meu Deus do céu. É muito apertado essa estrada, né? Chegamos aqui, gente, no mirante, ó. Tem uma estrutura. Aqui é estacionamento. Aqui tem uma estrutura aqui, ó. De banheiro, ó. Olha que legal. Banheiro masculino, feminino, pra cadeirante. Não sei se tá aberto. Ó, tá bom. Tá legal. Aqui tem algumas informações. Olha como fica a estrada, gente. No inverno. Meu pai. Ah, saiu da toca. Tava pegando o casaco. E aqui, ó. Caraca, isso aqui na neve deve ser... Deve ser incrível. Tinha que acabar de mostrar isso. Incrível. Loucura. E aqui é o mirante, ó. Olha que lindo. Tá pegando um pôr do sol de tabela aqui, né? O pôr do sol tá pra lá, mas o raio tá pra cá. Nossa Senhora. Olha, mostra aí na lateral. Olhem que legal que é. Ah, aqui que é o ponto que eu falei, lá embaixo. Que era um mirante diferentão. Não sei se eu não pra ver, tá escuro. Mas aqui é uma rampa e aí de repente a rampa desce. Muito louco. Ó, vamos ver se vocês conseguem ver um pouco melhor, ó. Aqui é a rampa e ali ela desce. O Guilherme, quando a gente tava passando o Tchava, ele falou Você não vai conseguir chegar lá na beira. Se não tivesse nada, eu não ia conseguir mesmo, não. Mas na verdade tem um vidro ali, ó. Então é de boa. Vamos ver se desse ângulo dá pra vocês verem melhor. Cara, muito louco. Quem teve essa ideia de fazer isso aqui, né? Muito louco. Uma rampa que do nada a rampa desce. Parece um trilho de montanha-russa. Vai ficar com medo, ou não? Acho que não. Vamos até ali. Você vai voar primeiro? Eu vou esperar a numeragem das pessoas saírem dali. Então vamos ali. Só pra gente ver como é que é. É o momento de cair. O drone. Tô comendo o drone e cair. Tá ventando. Nossa, tá gelado, hein? Tá. Tá muito frio. Aqui em cima tem neve, gente. Dá pra ver uns pouquinho de neve. De neve, é. Lá tem neve. Que doideiro. Nossa senhora, que enganindo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Uau. Isso é a curva da madeira. Uau. Caraca. Gente do céu, esse lugar é muito lindo. Muito. Incrível. Assim tá bem melhor de ver, porque o sol tá pra trás, né? Tá difícil de conseguir mostrar que tá bem escuro já. Bem escuro não, né? Mas na GoPro fica. Ó a cidade lá embaixo. Nossa, não nem eu vou chegar aqui, gente. Nessa beirada. Nossa, é muito lindo. Meu Deus. Esse mundo é perfeito. Bom, hora de partir. Estávamos lá no Mirante. Lindo, maravilhoso. Fizemos vários videozinhos pra vocês. Olha a cara da Raíssa. E eu também fiz um vídeo de drone. Ficou muito bom. Muito bom. Da Raíssa andando, deu andando e tal. Só que bateu uma corrente de vento, gente. Tão forte. Que aí o drone simplesmente não voltava pra mim de jeito nenhum. Começou a apitar que tava com muito vento, muito vento. Tinha que abaixar. Eu fui abaixando. Não parava de dar o vento. Ele não conseguia retornar até a gente. A gente tava bem no alto da montanha. Ele tava um pouco abaixo de mim. E começou a dar pau já. E aí, ele simplesmente resolveu nos abandonar. E seguiu o rumo dele. Cara, né? Ai, eu tô muito triste, cara. Nossa. Justo na Noruega. O lugar que a gente mais ia fazer voo de drone. Eu sério, eu tô com vontade de chorar, cara. Ah, amor. Não. É. A gente não vai conseguir fazer voo de drone agora nos próximos vídeos. Mas não tem o que fazer. Eu vou ver se nos lugares que a gente estiver passando eu pego alguma imagem na internet pra mostrar pra vocês. E assim a gente vai indo. Mas, amor. Não sofra. Tá tudo bem. A vida tá de boa, cara. A gente tá aqui. Tamo viajando. Tamo no motorhome. A gente fez um monte de imagem bonita hoje. Eu tava andando ali na passarela, a gente fazendo uma filmagem. Ai, eu falei, vamos fazer um beijinho. Foi o beijinho. Foi o último. O problema foi o beijinho. Foi o último vídeo. Era o último vídeo ali do mirante. Ai, só que ele foi com drone longe pra caramba depois do beijo. Não sei pra quê. Tive que ir, amor, pra pegar a distância. Só que aí depois, logo em seguida, ele já começou a ir mesmo. Não querer voltar mais por causa do vento. Mas tá tudo bem, meu amor. Fica tranquilo. E pior que ele tá perto da gente. Só que aqui é uma montanha. Super inclinada. Como que a gente vai entrar no meio desse mato? Pegar um drone. Ai, que... A Raíssa sofre por causa das coisas, gente. Assim mesmo. A gente vai dar um jeito. Vamos seguindo. Não sofra. E vamos que vamos. Bom, vamos focar aqui no visual bonito. Pra espantar a tristeza. Olhem isso, gente. A gente subiu só mais um pouquinho. E o visual já meio que mudou. Já não é mais floresta. Podia ter sido aqui, né? Que o drone caísse. Ah, se tivesse caído... Aí ia ser facinho ir atrás dele. Mas na floresta não tem como. E olha, tá tendo um pôr do sol muito, muito incrível. E vamos continuar a estrada aí mais um pouco. Pra achar um lugar bem legal pra gente dormir, né, amor? Sim. E aqui no painel tá marcando que tá 7 graus na fase. 7 graus. Nossa senhora. Nossa, gente. É muito lindo. Surreal. Vamos encontrar um lugar bem bonito pra gente dormir essa noite. E amanhecer amanhã. Seguimos subindo. Olha isso. Daqui a pouco a gente vai chegar no céu, né? Vai seguir também. Essa é a estrada pro céu. Estrada pro céu. Olha só, cara. Que isso! Mas é surreal. É surreal esse lugar. Olha a estradinha. Que linda. Que lindo. Muito sinistro. Muito sinistro, né, amor? A vegetação mudou completamente. Cheio de trollzinho. Cheio de troll. Ó a aguinha ali passando. Muito restinho de neve nas montanhas. A gente viu umas fotos desse lugar. E no inverno, isso daqui, gente, fica tudo cheio de neve. Tudo branquinho. Tudo. Só a estrada, assim, que eles devem limpar sempre, né? Não tem neve na estrada. Mas tudo isso daqui é branco. A gente vai ter que voltar na Noruega no inverno, tá? Que, assim, é outro visual. É outra beleza, mas é bonito também. Deve ser lindo também. A gente marcou um lugar que parece ser muito bonito pra dormir. E a gente, crente, que ia dormir sozinho. Cheio de motorhome. Cheio, ó. Tem uns ali. Dorme aqui mesmo, só uma coisa sai. Aquele lá, a vista ali tá mais bonita, né? Mas não sei, cara. A gente dorme aqui. Tem aquele lá aqui, né? É bem inclinado. Olha aqui, ó. Nossa. Vou mostrar a vista. Ó. Aquele ali pegou uma vaguinha boa, hein? É, né? Ó, que incrível, gente. Que porra do sol. Tá falando pra parar ali, né? Gente, olha isso. Resolvemos continuar um pouco mais. Mas olha isso. Parece que a gente chegou em um outro planeta. Ai, gente. É muito lindo. Acho que o sol tá batendo aqui. Aí tá assim, essa cor bonita, um laranja. E aí refletindo esses lagos. Tá muito sinistro. Gente do céu. Acho que essa é a estrada mais bonita que a gente já pegou. Todo dia eu tô atualizando o top 1 de estradas. Caraca, cara. Que surreal. Que surreal. Tá perfeito esse lugar. Aqui seria maneiro dormir, hein? Mas tá sem lugarzinho pra parar, ó. Porque a estrada tá assim, ó. Não tem lugar pra parar. Ó, estamos seguindo aqui na estrada. Dei uma paradinha pra mostrar pra vocês. Olha ali, assim, ó. Na parte de cima ali do morro, como que tem neve. Caraca. Muito louco, né? Tem neve ainda, né? Muito louco. Essa neve aí é sobrevivente. Sobrevivente. Sobreviveu o verão todo. E ainda está ali desde o último inverno. Está ali desde o último inverno lá. Sobrevivente total. E aqui a gente tá na parte superior à zona mesmo da montanha. A gente já tá indo contra o pôr do sol, né? O pôr do sol... É. Ficando lá pra trás já. E eu falei pra Raíssa. Eu falei, bom, a vantagem é que se a gente achar um spot na montanha virado pro outro lado, a gente vai ver o nascer do sol amanhã se cair da cama. É, o nascer do sol também deve ser bonito aqui. Deve ser lindo. Bom, vamos ver aqui onde vamos dormir. Onde vamos encontrar um lugar pra dormir agora. Gente, e esse visual aí? Olha isso. O reflexo da água. Como que faz, gente? Aí você tá aqui do meu lado. Olha pra frente, olha pra frente. Meu Deus do céu. Muito lindo, cara. Muito lindo. Só que vai anoitecer. Vai anoitecer. Mas já não dá pra dormir. Até agora a gente não sabe onde a gente vai dormir. Ali dava pra dormir, mas a raiz foi lá. Vamos tocar mais um pouquinho. Vamos lá. Bom, paramos. Finalmente. Já tá quase anoitecendo. Tá escuro aqui. Estamos colocando aqui as rampinhas pra poder o carro ficar retinho. Porque ele tá com a bunda um pouco altinha. E bom, não vai dar pra vocês terem uma ideia aqui do lugar. Mas amanhã a gente mostra. Só uma coisa que dá pra vocês verem. Aquilo branco ali, aquilo, aquilo é neve. Então a gente vai... Deixa eu ajudar o Gui aqui. Tá bom. Então a gente vai dormir por aqui. Pra amanhã a gente poder dar um passeiozinho aqui perto desse lago. Chegar mais pertinho ali. Ali tem uma pedra muito bonita ali no lago. Acho que a gente podia ir até lá amanhã. Tem até uma trilhezinha aqui. Tem neve, gente. Tem neve. Tem neve. Neve. Então vocês imaginem como está frio aqui. Eu tô tremendo. Tá aparecendo alguma coisa nessa tela aí? Não, só a sombra. Só a silhueta. Faz o contrário, assim. Tcharam! Agora vocês conseguem ver o Guilherme. Mas ali o lago não dá pra ver. Já caiu pra 5 graus. Então vamos entrar, ligar o aquecedor, fazer uma jantinha, né? Trocar de roupa, relaxar. Tomar um vinhozinho pra esquecer que perdeu o trono. Não se preocupa. A gente vai dar um jeito, a gente compra outro. A gente joga a câmera pra cima, assim, ó. Pra ela filmar antes de cair. E a gente dá um jeito. Ah, nossa. Ia ser tão lindo voar o drone aqui. Meu Deus do céu. Tá bom. Fica pra próxima. Vamos entrar aqui. Estou congelando. Congelando. Eu achei que a gente fosse pôr as cadeiras aqui fora e dá um relaxado. Cara, eu fico pensando, sabe o quê? Sente a luz aí. Eu fico pensando isso daqui no inverno. Deve ser insuportável o frio. Deve ser tipo, menos 30, assim. Agora, no verão, tá quase zero. Cinco zero? Sei lá, quanto tá. Consegue ver aí? Quanto tá? Liga ali o carro pra ver. O painel tá mostrando seis. Seis? Seis graus. No verão. Ai, meu Deus. Vamos entrar, vamos entrar. Aqui dentro tá quentinho, que a gente veio dirigindo com o aquecedor ali do ligado, né? Ali do ar-condicionado. Mas acho que podemos já ligar o aquecedor, né amor? Da casa? Pode ligar, põe aí no 19. Vamos ligar aqui. Bom, vamos colocar em? 19. 19? 19? Pronto. Então, beleza. Aquecedor ligado. Não vamos passar frio essa noite. Isso é uma coisa muito boa. Tem um aquecedor bom dentro do carro. Se não, você não aguenta. Se no verão já tá assim, imagina no inverno. Não aguenta passar inverno nenhum dentro do motorhome, né? É. E se você tem vontade de comprar um motorhome e, assim, sente muito frio, muito frio, tenta não comprar um muito antigo. Por exemplo, a gente tava lá com a Dani e o Joel e eles tavam falando que o deles é um gelo dentro. Não tem tanta... Isolamento térmico. Não tem tanto isolamento térmico. Não é tão bom quanto os motorhomes novos, né? É. Então, lá dentro fica frio. Mais quentinho vai ficando, né? E aí, às vezes, o aquecedor não dá conta, né? É. Eles ligaram ontem, antes de ontem, ontem, essa noite e tal, e a gente nem ligou. A gente nem ligou, né? E aí, hoje de manhã, eles foram lá no carro, no nosso carro, viu? Tava quente o nosso carro deles. Tava quente por causa do aquecedor. Só que acaba aumentando os custos, né? É, isso aí. Mas é isso. Vamos dar um jeito. Vamos parar uma jantinha agora. Vamos parar uma jantinha. Finalizando essa noite, finalizando esse dia, que foi lindo. Estrada sempre maravilhosa, né? A única coisa ruim foi ter perdido o drone. É isso que eu ia falar. Só não foi perfeito o dia hoje, por conta da história do drone. É. Mas, foi muito legal essa estrada. Cara, Noruega, não tem palavras. Real. É muito lindo, né? Eu ainda não tô acreditando. Tudo que eu tô vendo nesses últimos dias, assim, é demais. É muito legal. Tá condicionando, amor? Tá condicioninho. Guilherme tá ali abrindo a boca. É, tá ocejando. Bom, então é isso, pessoal. Amanhã, a gente vai mostrar esse lugar pra vocês direitinho, onde a gente parou. Infelizmente, não vai ter voo de drone. Mas, em breve, a gente resolve esse problema, se Deus quiser. A gente vai ver. Eu já dei uma pesquisada. Parece que não dá, amor, pra comprar na Amazon. Não dá. É, porque na Noruega não tem Amazon. É, o país é muito grande, muito extenso e com população pequena. Mas não vale a pena ter esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter que pesquisar uma loja de eletrônico que tenha na Noruega e tentar passar numa cidade maior e ver se encontra. Só assim, pra conseguir comprar uma aqui. Mas, se desse a gente encontrar, gente, com certeza a gente vai comprar. Na verdade, a gente já tava no intuito de trocar o drone, né, amor? A gente já tava falando disso. O drone do Joel, do Passport Not Found, é o Mavic Pro. É igual esse que eu tinha, só que o Pro. Cara, não balança, né? Tem que ter muito vento pra ele perder o sinal. Ele vai a 6km de distância. O meu chegava a 500 metros e já tava falando que tava perdendo o sinal. Então, a gente já tava, né, amor? Com essa ideia de trocar o drone pra conseguir ter imagens bem legais pra vocês. O que eu queria era vender ele, né? Vender, pegar um dinheirinho e ajudar a comprar o próximo, né? Mas tá bom. Vamos nessa, então. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Se você chegou até aqui, curte. Comenta. Compartilha. E se inscreva no canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho